Louvai o Senhor que eleva os pobres Louvai o Senhor que eleva os pobres Louvai, louvai os servos, oh Senhor Louvai, louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Louvai, louvai o Senhor que eleva os pobres O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que nos altos céus tem o seu trono Louvai, louvai o Senhor que eleva os pobres Levanta da poeira o indigente E do lixo ele retira o pobrezinho Para fazê-lo assentar-se com os nobres Louvai, louvai o Senhor que eleva os pobres Louvai, louvai o Senhor que eleva os pobres Louvai, louvai o Senhor que eleva os pobres